Então, a tocha olímpica saiu da Grécia e foi para Tóquio, foi para o Japão. É uma insensibilidade, uma responsabilidade muito grande a gente falar de Jogos Olímpicos nesse momento tão conturbado do mundo. Já devia ter sido adiado, não sei por que estão forçando a barra e demorando. Há 100 dias do evento, não tem condição nenhuma de se preparar para Jogos Olímpicos, minha gente. Enfim, não sei se é apenas o dinheiro, se é vergonha, se é irresponsabilidade, os motivos quais são. Um abraço.